Morria naquela cidade parte 2 Um rapaz estava trocando o pneu do seu carro e acaba percebendo uma certa agitação dos animais Do nado uma espécie de cúpula cai do céu, partindo uma vaca ao meio Ele ficou sem entender nada, ele foi tocar na vaca e levou um choque Ao lado da vaca tinha uma parede invisível Após isso outro rapaz percebe que pássaros estão caindo do céu Ao verificar ele percebe que eles estão mortos, com o pescoço quebrado Eles veem um avião passando e ficam observando Até que o avião bate na cúpula e explode diante dos seus olhos O rapaz ficou congelado olhando aquela cena Mas o seu amigo consegue empurrá-lo, livrando ele da morte E algo perturbador acontece agora Já curte e comenta, parte 3